Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Liu Matias, gang, gang Yeah, yeah, oh yeah Yeah, yeah, oh yeah Deitando, olhando pro teto, pensando alto Que que será que tá passando a rádio? É um Liu Matias, nego Ele tá muito estourado De degrau, degrau crescendo Honrando os aliados Rima ruim não existe, yeah Não tem como nego, yeah Não tem como nego, yeah Pego meu camaro, ancoei Pra todo lado, tropelei uma velha Agora ela tá eternada E no escuro foi zum zum Me chamou de cara do ano Caiu de boca foi ah um Enquanto foi me arranhando Cuidado pra não acordar Quem tá do lado Vamo deixar esse quarto embaçado Pete é melhor você se encalado Amo essa sensação de entender nada Vamo tá fazendo dinheiro bolado Pego e acendo no meu basinhado Melhor que tá tendo moezinho é um fato Enriquecendo com meus aliados Também outro país, Brasil é passado Dinheiro, dinheiro, dinheiro pra caralho Se você não manja você é um otário Você é um otário Olhando pro teto em um mar azul Jogando nota de cem pra todo lado Deitado relaxando escutando a rádio Escutando a rádio Deitando olhando pro teto Pensando alto Casguei aqui viado Mas agora vai Deitando olhando pro teto Pensando alto Que que será? Aqui tá passando a rádio É um Leo Matias nego Ele tá muito estourado De degrado e grão crescendo Honrando os aliados Que ruim não existe Ou até pra cena Não tem como nego Toquei minha música Todo mundo ficou hipnotizado Ficaram se perguntando Tanto talento só pra um cara Me chamaram de Tupac Brasileiro tá ligado Só que eu não sou careca Então eu deixei de lá Deitado olhando pro teto Deitado olhando pro teto Deitado olhando pro teto É um Leo Matias nego Ele tá muito estourado De degrado e grão crescendo Honrando os aliados Que ruim não existe Tu andei pra cena Não tem como nego Não tem como nego Tchau 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 Tchau